Os minerais estavam errados, mas a mulher que Pennington escutou está na raça disso tudo. Eu acho que não é o Pennington, eu acho que é o Sebastião que prendeu ela ali. Ellen's grip on power was already fragile when we found out that her husband was a spy. Is Pennington any more trustworthy? He let everyone suffer so he wouldn't have to face his own cruelty. Well, eventually, we'll get to take sights. ... ... ... O que é isso? Estou sofrendo com os bichinhos normais durante o jogo, mas tipo, no boss os bichinhos não estão tão difíceis. Mas é meio complicadinho, acho que talvez eu ter minhas armas seja um bolo. Talvez. O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é o Sebastião, não é? Você sabe que eu sou eu, certo? Eu não sou um poeta. Ei. Você sabe? Ei. Minha cabeça pode ser diferente, mas eu sei o meu coração. Mas eu não sou eu, meu. Eu vou sair aqui mesmo. Pelo lado ali hein De сказал сегодня Tenho hoje De ق police De ativer De ativer Por então De ativer Conexão Conexão Você fez bem lá, jovem Obrigado, mestre Conexão 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 O que é justiça? Justiça long-denied. Espera! Eu acho que você foi morto em um minuto. Tomeblor está morto em um minuto. Não há mais uma palavra, nem a move de você. O minuto é cleansado de sua maldade. O que é mais que eu posso dizer? Você baniste a coisa em uma pit. Verdade? É desaparecido? Ai, o Puppeteiro não há mais. O siege está levantado. Não vou te animar. Você ainda está na sua cabeça e chique. Você ainda tem que responder para o que você fez e o que você não fez. Eu não respondo para os civis, nem para os mutinistas. Você vai responder para os mortos. Uma vez uma mulher em chão gritou e você não ouviu. Isso é por isso que você é curto. Confessar o seu futuro e o futuro depende de isso. Não é ele ou o Sebastião que prendeu essa mulher. Eu vou confessar que não há futuro. Eu vou confessar que nos levamos aqui para fazer o nosso final stand. E nós ainda estamos stand. Para isso eu vou confessar. E cair o crédito. Nós caímos uma vez uma. Então nós gramos. Nós ramos. Mas nós ficamos sinceros e verdadeiros. Mesmo os homens devem ficar verdadeiros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Capitão, por que você enviou o Sebastião Preece para o mineiro? Eu sabia que o Quarantino iria estaria tentando. Um comandante competente precisava manter a ordem. Para manter-los vivo long enough para recuperar. Eu escolhi meu lieutenant. Eu errei. Ele não era comandante. Tudo morreu. Sua esposa não era, Mrs. Preece. Você matou ele e agora você levou o seu nome também. Outro no seu bem-earned coven, Capitão. Então, Helen, a coisa é... Não agora. Ela não está pronta. Você pode ser a culpa por a tragédia na mine, Sparrington, ou não. Mas o Pupeteer queria você morta. Algumas anos atrás, você acusou uma mulher local de witchcraft. Você acusou ela. E o Pupeteer estava muito ansioso sobre isso. E o que eu vou falar? Eu vou falar. Eu vou falar agora. Quando você acusou ela, você sabia que seria uma procura de witchcraft. Por que você faz isso? Não havia acusado. Foi verdade. Ela era corrupta. Ela era malu. E ela era a professora de escola. Alguém tinha que pensar sobre as crianças. É uma coisa de cacete. Mas ele parece que acredita. Nós estamos chegando perto da verdade. Mas o Pupeteer... Você acusou ela em ferro e colocou ela em caos. Você pegou a sua humanidade. Você reconheceu ela no Pupeteer, não? Você conheceu ela no Pupeteer, não? Eu me desculpe, Pupeteer. Desculpe, Pupeteer. Desculpe, Pupeteer. Desculpe, não é? Desculpe, não é? Você conheceu, não é? Quanto tempo? Quanto tempo você conheceu? O que eu conheço, você não fazia uma biblioteca. Helen é desigualdade. Segundo Sebastião maligno influência, ela vai ficar assim. E o Pemmington é um pouco melhor. Que caminho você acusou? Os dois estão fodidos. Eu tenho confiança em Helen Preece. Desculpe, Capitão. Talvez você possa começar a secar sua culpa. Faça o que você precisa. E afastar as consequências. Desculpe a morte. Eu vou. Acho que você vai ficar ao Pemmington. Ter feito uma maldade com a mulher. Será que a mulher era malvada mesmo? Será que ela era malvada mesmo? Acho que não, né? Não pareceu, pelo menos. Trancada no escuro. Desculpe, Capitão. Como um oficador. Como um homem. Você trouxe uma cursa sobre o povo do New Eden. Não. Não. O Pemmington precisa de um líder sem sangue nas nossas mãos. Eu vou fazer. Eu vou colocar a culpa onde ela pertence. Eu não sei. Eu não vou colocar. Não sei. Eu não entendi que foi ele, mas será que foi ele mesmo? O Marif, o Gunjol. Life to the living. Death to the dead. Death to the dead. When there was a man seen and done too much as a soldier, a leader, a father... Era pai dela ainda? Justice prevails. If we are to survive, there is much to do, and survive we shall. For the record, beyond that door, Captain Pennington was tried and executed for his crimes. We did what was needed. The story that you tell is up to you. Ah, but it's a villain. Sebastian. It's a villain. The villain. Oh, he's the villain. And it's this villain. A cursa do Nocturno está levantada aqui. Você está pronto. A cursa do Nocturno está levantada. Esta região é desculpada. Eu sei que isso em minhas mãos. Não há uma falta de sofrimento aqui. Pennington foi isso quando ele deixou Debera de Brot. Eu sei que nós somos juntos, e isso faz isso forte, mas... Eu ainda estou com medo. Eu sofro. E alguém em New Eden é a culpa. Eu, ou todo mundo. Quanto mais nós chegamos ao meu corpo, para a verdade sobre o que aconteceu aqui, o mais forte que eu sinto, os meus sentidos crescem. É como se eu pudesse sentir o silêncio, sentir o cheiro de fogo de fogo. Eu desconfio que não foi o Ben, não foi o Sebastião recorrendo toda a hora. Eu sinto a morte de Debra. Eu sinto como se fosse uma parte de mim. Eu entendo a sua angústia. Eu sinto a morte que não me ajudava a relacionar com ela. Mas aquele angústia de mim, eu sinto que eu deixei de casa. Eu deixei eles por trás. O passado é o passado. Você ainda tem que escolher o seu futuro. Em tempos como estas velas, os caras da velha podem agir. Parece normal. É mais do que isso. Minha pastinha casta uma escada no meu coração. Tanto mais, que a irmã que eu pensei que foi para o bem, parece que está voltando para mim. A irmã. A irmã. É muito bom. É muito bom. Não. Como criança, antes de sair do Cuba, eu tive um amigo. Eu escolhi chamar-lhe minha irmã. aquela noite, a noite em que eu morri, eu sonhei dela. Eu sonhei do Calendrei. Isso, é que o Calendrei? Ela é o pesadelo? É a frase que eu coloquei. Eu não acredito. É a frase que eu coloquei. Isso, como se veio de longe. Como se fosse de um mundo diferente. Como se fossem todos juntos. O que você ouviu ela dizer? Eu não sei. Eu não lembro. Eu acho que... Ela disse que nós fomos familiares. Nunca serão divididos. Ela é meu trabalho. Ela não pode ter. Eu sou sua família agora. Nada está teando nos separado. A morte já tem nos separado. Eu odeio que isso é onde estamos. Eu odeio que eu tenho que dizer goodbye. Mas agora, eu vou fazer tudo em meu poder para você. Mas é você. Isso é como vencamos. Obrigado. Por ser a mais saudável que eu conheci. Obrigado por ser a mais brava. Pesionamento. Ah, sim, vermelho. Ah, sim.